Fala, pessoal! Eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje, sábado, dia de falar sobre mais um livro sobre música. E eu escolhi esse aqui, ó. 1973, o ano que reinventou a MPB. A história por trás dos discos que transformaram a nossa cultura, lançado pela editora Sonora e organizado pelo Célio Albuquerque. E você deve estar se perguntando, mas por que 1973? Bom, para começar, basta ler a lista de 50 discos sobre os quais esse livro fala para você entender. São discos geniais. Você pensa como é que tudo isso pode ter saído em um intervalo de 12 meses. Lendo dá até vontade de chorar se a gente pensar a produção musical no Brasil hoje. E, além disso, 1973 foi uma importante porque foi mais ou menos o ano que acabou aquela história dos grandes festivais. Os grandes festivais que revelaram muita gente. Então, como diz o José Teres, que escreveu um artigo aqui sobre o disco do Lula Cortez, ele fala, assim, é o marco da geração pós-tudo. A geração pós-tudo porque era algo, assim, novo. Eram novos artistas chegando, Raul Seixas, Luiz Melodia, João Bosco, Sexo Molhado, com as cabeças, assim, fervilhando de 10, gravando discos sensacionais. Um dos Cedos Molhados, aquele famoso disco de estreia deles, foi lançado nesse ano. E, além disso, também, em 1973 foi um ano, assim, que as trilhas sonoras de novelas, especialmente as da Rede Globo, começaram a ter uma relevância muito grande no mercado. Foi um ano em que as grandes cantoras, como Gal, Bete Carvalho e Elis, lançaram o disco. Foi um ano em que a geração nordeste despontou, porque em 72 a Elis Regina tinha gravado o Mucuripe, do Fagner e do Belchior. Foi um ano em que sambistas, como Paulinho da Viola, Nelson Cavaquinho, gravaram muitos discos também. E o Célio Albuquerque, que organizou esse livro, ele chamou diversas pessoas que escrevem sobre música para, exatamente, falarem um pouco sobre esses discos tão importantes que saíram. Então, a lista é grande, a quantidade de discos é grande. Eu estou vendo aqui, ó, Emílio Pacheco escreveu sobre a estreia dos Cedos Molhados. O Ricardo Moreira sobre o Araçá Azul, do Caetano, aquele disco estranhíssimo, do Caetano. Marcos Sampaio fez um texto muito legal sobre Índia, um disco que a Gal lançou em 73. Deixa eu ver... O Luiz Fernando Viana escreveu sobre o disco de estreia do João Bosco. O Pedro Só fez o Pérola Negra, do Luiz Melody, um disco clássico, estreia do Melody, exatamente em 73. Quem mais aqui? Álvaro Costa e Silva falou sobre o disco do Nelson Cavaquinho, um clássico disco que ele lançou esse ano. Tem também o disco do Terço, pelo grande Luiz Antônio Melo. O Marcelo Frois, ele falou sobre discos de Rita Lee, de Huberto Gil. E, bom, vou até falar, eu também escrevi para esse livro. Eu fui convidado pelo Célio, escrevi sobre o disco de estreia solo do Francis Reine, em 1973. Eu fiquei absolutamente fascinado, porque eu pesquisei muito sobre esse disco. Eu achei muito legal ouvir umas 10 vezes para entender direitinho, para poder escrever um texto à altura de todos esses férios que participaram do livro. Enfim, é um livro que eu acredito que seja um bom material de pesquisa para quem trabalha com música. E também para o leigo, assim, é legal, porque os textos são leves. Eu acho que cada texto tem, assim, uma pegada diferente. Alguns são mais biográficos, outros falam sobre o disco em si. E é muito legal. Fica aqui a recomendação. O ano que reinventou a MPB. Como vocês repararam, tudo que eu falei, em 1973 reinventou mesmo. Eu dei aqui os diversos motivos dos festivais, das novelas. Espero que vocês leiam, espero que vocês gostem. Queria que vocês deixassem no comentário qual o seu disco predileto, de 1973. Eu citei vários aqui, mas vocês podem pesquisar e participar também. Eu vou adorar ler. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal Alta Fidelidade. Tchau! E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal.